E aí pra quem pergunta onde eu moro, sei aquilo, onde eu moro só tem internet, só tem tecnologia, meio do mato. E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Luiz Carlos do canal Ciclo na Gabinete, mais conhecido como Luiz Aguilar, claro, e hoje eu vou mostrar pra vocês no meio do mato em traços aqui, onde eu vou pegar o computador, eu vou mostrar um computador enviado por um inscrito, ele basicamente falou, cara, toma isso daqui, faz uma série com esse computador aqui. Eu não vi ainda o computador, eu vou ver, eu vou levar lá pra casa e vamos ver o que dá pra fazer com ele, tá? Eu não sei se o áudio tá bom, se aquilo eu tô usando uma nova câmera, tá? Tô usando uma Xiaomi Media, então coloca nos comentários se você achou boa a imagem, como é que tá. Eu vou deixar o link na descrição também da câmera pra vocês comprarem, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da câmera, beleza? Mas vamos lá pegar o computador. Olha o monstro aqui, ó. O Dell Optiflex 780. Agora vamos levar lá pra casa e vamos abrir ele, vamos ver o que que tem dentro desse computador aqui. Então eu trouxe aqui pro meu quarto, tá? Inclusive a Zara tá aqui. Dá um oi pra câmera, Zara. Tudo bem? Aí aqui, ó. Pra quem nunca viu meu quarto, agora são exatamente... Deixa eu até pegar o celular pra mostrar pra vocês aqui. São exatamente 8h35. E tá de manhã. Basicamente, vamos mexer nesse computadorzinho aqui, não é mesmo, Zara? Fala aí pro pessoal. Esse é meu quarto. Bonitinho, pra quem viu na entrevista do SBT lá. É basicamente isso aqui, ó. Tá condicionadozinho ali, ó. Aqui tem monitor, videogame, tá meio sujo, mas enfim. Meu PC Gamer. Tá aqui um Xiaomi Router 2, se não me engano. É o 2, esse aqui. Presentinha da namorada, né? Esse aqui foi o primeiro mês nosso. E aqui um monte de bagunça, um monte de banqueiro. Eu preciso arrumar isso daqui, né? Mas o que interessa pra gente é esse carinha aqui, cara. Pelo que eu vi, ó, ele tem umas coisinhas diferenciadas aqui já. Que hoje em dia, até assim, né? Ele tem entrada exata aqui. Que eu, tipo, vou ter que realmente pesquisar algumas coisas aqui que ele tem. Essa fonte aqui, eu acho que é bivolt, né? Não precisa chavear ela. As entradas de microfone, USB pra caramba. Enfim, vamos abrir esse cara. Enfim, então é uma anteninha Wi-Fi, cara. Muito show mesmo, de verdade. E outra, quem tá perguntando qual que é a câmera que eu tô usando, é essa Xiaomi aqui, tá bom? Xiaomi Media. Se eu não me engano, a Benguchi tá vendendo uma nova dela. Eu vou colocar o link aqui na descrição, tá bom? Pra quem quiser. É a câmera que eu tô usando. É uma câmera muito melhor do que eu tinha, não é mesmo, Zara? Fala aí pro pessoal. Não é? Ô, coisinha, fofa. Eu tô com a camiseta do Linkin Park, né? Eu vou desmontar, então, o PC na segunda música mais triste do Linkin Park. Só que não. Vou tentar desmontar com vocês aqui, tá bom? Sim, eu estou descalço, estou em minha casa, então, sem comentários assim, né? Vamos falar a verdade. A Dell é interessante que alguns computadores dele, na maioria, na verdade, tem essa travinha aqui, né? Aí você puxa essa travinha, aí algum lado desmonta, tá ligado? Aí é tipo esse lado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ao mesmo tempo que eu estou gravando, né? Eu acho que não. Aí, consegui tirar. Tá bem pesado essa tampa aqui, inclusive, ó. Tá escrito alguma coisa aqui. Vou deixar de lado. E aqui temos o campeão, né, Zara? Aqui temos o campeão. Temos aqui uma placa-mãe. Temos até o módulo Wi-Fi ali, né? Tem a plaquinha Wi-Fi aqui. Não é uma placa nova, ó. Intel, ó. Não é uma placa nova. E tá bastante sujo, né? Tem bastante poeira. Vou colocar ele na luz ali pra gente ver bonitinho. Aqui, ó. Coloquei a luzinha e agora dá pra gente ver mais detalhezinhos do computador, tá? Então, aqui temos o disco rígido. Eu vou tirar daqui a pouco pra ver qual que é o disco rígido que tem aqui. Placa-mãe da Dell. Memória RAM tem dois pentes ali. Não dá pra ver quais que são a situação, mas, enfim. Tem um leitor de CD e DVD aqui. Acredito que seja de DVD também. E temos uma fonte tudo original da Dell, cara. Realmente é um computador meio raro de achar, né? Porque tem muita gente que acaba fuçando nesses computadores. Só tá meio sujo. Eu vou tirar, então, um HD aqui pra mostrar pra vocês. Mano, na moral, essa luz é quente pra caramba, velho. Nerece o like. Por favor, deixa o like aí e se inscreve no canal. Porque é muito quente. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha, olha, olha. Quente pra caramba. É muito quente. Você não tem noção. É muito quente mesmo. Quem nunca tirou um HD na vida, tá? Você tem que tirar aqui o cabo de alimentação e de conexão. Esse SATA e esse aqui de alimentação da fonte. Beleza? Eles geralmente tem um plugue aqui que você puxa pra cá, ó. Você puxa pra cá e tira a travinha que tem dele aqui. Depois você só puxa ele. Com uma mão vai ser difícil, hein, Luiz? Calma aí. Ai, 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 foi. Aí você tira ele. Ele vai vir numa gavetinha, geralmente. E tá aqui o HD, ó. Esse HD é um HD de 120 GB. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Tá focando. Tá focando, tá focando. 120 GB da Samsung. Olha a sujeira, cara. Não é ruim, cara. Não é ruim, né? Tão ruim assim. Tipo, óbvio que parece que ele é meio antigo. Mas não é tão ruim. Se estiver funcionando, beleza. Temos o que mais aqui? Temos coisinhas aqui. Ledzinhos. Temos bateria da BIOS ali que normalmente vai ter que trocar. Ali, ó. Processador, cara. É ali que eu quero chegar. É ele que eu tô buscando, cara. Pessoal, eu tenho muita coisa ainda pra ver nesse computador. Eu ainda não sei exatamente o que vou fazer com ele. Se eu vou fazer um projeto gamer. Se eu vou dar pra inscritos depois que fizer tudo. Eu não sei realmente. Coloca nos comentários, tá? Vocês aí que já são mais antenas no canal sabem como é que é a dinâmica aqui. Eu sempre leio todos os comentários. Então, coloca nos comentários, tá bom? Eu vou tentar colocar aqui o máximo de conteúdo possível. Porque, assim, um computador, se você for ver, não é um computador tão diferenciado da vida aqui. Mas tem alguns detalhezinhos que, tipo, você que tem um computador em casa, você vai gostar muito de ver. É uma série que eu quero fazer aqui no canal. Mas eu preciso do seu like, tá bom? Pra gente continuar essa série. Uma série que, cara, dá pra ver muito detalhezinho. Tipo, detalhezinho besta que, realmente, de hardware que você tem na sua casa, você tem dúvidas, essas coisas. Dá pra fazer hoje aqui no canal. Dá pra colocar aqui hoje no canal. Esse modulozinho Wi-Fi, cara. Essa coisinha aqui, cara, é uma coisinha muito simples que muitos computadores deveriam ter. Tem essa anteninha Wi-Fi que é horrível, cara. Fica dando tela azul. Mas se vocês querem mais vídeos desse computador aqui, desse projeto que a gente tá querendo fazer, coloca nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal também, se você não for inscrito. Tá calor. Essa luz tá foda, não é mesmo, Zara? Tá muito calor, velho. Tá muito calor, de verdade. Então, de verdade, vai aqui nos comentários, coloque. E também lembre-se, a câmera da Xiaomi que eu tô gravando foi enviada pela Banggood, beleza? Tá o link na descrição. Vê aí depois, tá bom? Tem muita coisinha pra ver. Eu quero ver o processador desse cara, mano. Tá bem... Assim, precisa tirar aqui esse... Esse platicozão aqui, esse dissipador. Tem que tirar ali ainda a situação. Parece que tem uma ventoinha aqui atrás, ó. Tem mesmo. Tá suja. Tem que limpar. Tem que fazer uma coisa muito, assim, diferenciada nele. Então, coloca nos comentários o que você acha que a gente deve fazer, beleza? Muito obrigado pela sua organização, deixa seu like e se inscreva também no canal, beleza? Forte abraço, tamo junto e é nóis!